A Praia do Sapê, em Ubatuba, vai ficar agitada no último final de semana de outubro, já que receberá o campeonato Longboard Festival, uma competição de dois dias que receberá diversos atletas da região e do estado de São Paulo. A organização do evento distribuirá mais de R$ 21 mil em premiações, divididas entre cada categoria. Além das competições, a edição deste ano irá trazer diversas atrações paralelas, como atividades para montagem de equipamentos, pintura de pranchas com artistas locais e música ao vivo. Os interessados em participar do festival devem fazer a inscrição o quanto antes pelo telefone 12 997 40 68 94. O Longboard Ubatuba Festival é idealizado pela própria gestão municipal com supervisão da Federação de Surf do Estado de São Paulo e a Associação Ubatuba de Surf. Para conferir essa e outras notícias, acesse o canal do YouTube Jornalismo TV Cultura Litoral. De Bertioga, Matheus Alves. Tchau, tchau.